Ok, vamos começar a nossa análise do código fonte com essa primeira action aqui, selecionar arquivo de script. Então eu tenho aqui, selecionar arquivo de script, eu executo um open dialog, daí o arquivo que o usuário selecionar, eu ponho o nome dele juntamente com o caminho completo no edit arquivo script.test, que é esse edit aqui. Então, bem simples essa action aí, é a única coisa que ela faz. Daí eu tenho o gerar script de alteração, esse sim, esse cara que faz o trabalho pesado. Vamos analisar desde o começo aqui. Eu tenho aqui algumas variáveis, eu tenho as variáveis arquivo carregado e tabela carregada, são string lists. Eu tenho a variável linha quebrada, que é uma jcl string list, é uma string list do Jedi, onde eu posso chamar um comando split, ele vai ser útil aqui para mim. Tenho aqui algumas variáveis para realizar alguns laços. Sendo que eu estou utilizando aqui a h e a i, a j não foi preciso utilizar, foi utilizado no mysql. código do mysql que foi visto no curso anterior, no curso do mysql, ele está comentado aqui embaixo. Mas aí para você entender aqui, esse do mysql é bem parecido, lógico, né? Isso foi feito um curso específico para o mysql. Bom, nós temos o nome da tabela, onde em determinado momento eu vou precisar pegar o nome da tabela aqui, depois aqui, depois aqui, quando eu estiver varrendo esse arquivo aí de script, né? E tem o consulta sql, que é a consulta que eu vou realizar lá no Firebird, tá? Perfeito, é só lembrando que você vai gerar esse script aqui, esse script que contém o nome das tabelas lá no DBdesigner, né? Você entra no DBdesigner, vamos fazer novamente aqui para você não ficar com nenhuma dúvida, tá? Você vem no DBdesigner, abre o der, file, export, sql, create script, desmarca todas essas opções, a princípio você vai desmarcar porque nós estamos trabalhando aqui apenas com alteração de tabelas e campos, né? Nós estamos trabalhando com índices, comentários, nada disso, tá? Copia o script para a área de trabalho, Daí você cola o script aqui e tá valendo, tá? Esse aqui é o script de alteração, aliás, esse aqui é o script gerado pelo DBdesigner, onde nós vamos comparar com o banco de dados e a partir daí criar um script de alteração do banco de dados, tá? Esse que eu estou utilizando aqui, que é o AtalizaDTestFB, eu separei três tabelinhas aqui para nós analisarmos com mais calma, né? Então são três tabelinhas para testes, agência banco, banco e carro, tá? Então como é que funciona aqui a coisa, né? A primeira coisa que eu faço é limpar o memo script gerado, então se houver alguma coisa aqui nesse memo, vai deixar de existir, vou limpar. Depois eu adiciono nele um setnames none, né? Eu preciso informar isso daí, no início do script do Firebird, para que não ocorram problemas na execução do script, tá? Daí eu tenho aqui uma variável contador, essa variável é global aqui para a unit, ó, tá? Eu zero essa variável. Instancio a string list arquivo carregado, instancio a string list linha quebrada, tá? Eu verifico se existe o arquivo, edit arquivo script.test, né? A lógica aqui é o desenvolvedor, que é quem vai estar usando esse sistema, ou alguém no nível da software house, né? Selecionar o arquivo de script por aqui, mas pode ser que ele escreva alguma besteira aqui, né? Então, para que não ocorra uma exceção ou algum problema, eu primeiro verifico se o arquivo existe, tá? Se ele existir, eu carrego todo o arquivo dentro da minha string list arquivo carregado, que eu instanciei aqui em cima. Tá? Nesse momento, o meu arquivo, ele está dentro de uma string list, né? Todas as linhas dele, todas essas linhas aqui, ó, estão dentro de uma string list, tá legal? Você poderia trabalhar com o file também, né? Com as classes do file lá, mas eu prefiro utilizar o string list aqui, tá? Daí eu começo o meu laço, né? Esse laço do H, ele vai varrer todas as linhas do arquivo. Ok? Do arquivo que está carregado na string list, né? Então, ele vai de zero até a quantidade de linhas que houver no arquivo do que foi gerado pelo DB Designer. Legal? O que é que eu faço agora, então? Tabela carregada é outra string list que eu ainda não instanciei. Tá? Ela será instanciada de acordo com o que ocorrer nesse método aqui, ó. Carregar tabela script. A ideia aqui é que tabela carregada tenha por vez uma dessas tabelinhas aqui, ó. Legal? Pra isso, eu chamo um novo método, que é o método carregar tabela script, passando aí o arquivo carregado como parâmetro. O que é que faz esse método aqui? Eu vou segurar o CTRL e vou clicar aqui pra gente ver o que acontece. Então, veja, olha, eu passei o arquivo carregado por referência aqui como parâmetro e o retorno é uma string list, né? Então, a partir desse momento, se ela não for instanciada ainda, a tabela carregada, ela será instanciada. Porque eu crio a string list de retorno aqui, tá? Daí eu verifico, olha, se o contador for diferente de zero, incrementa ele em três. Por que é que eu faço esse teste? Porque na primeira vez que eu tô pegando a tabela, o contador ele é zero, tá? Daí eu não incremento nada, eu trabalho aqui em cima dessa linha. Quando eu tô trabalhando a partir das tabelas seguintes, né? A partir da segunda tabela, o meu cursor ele vai tá aqui, ó. Então, o cursor, o contador não será mais zero. O que eu faço? Então, incremento em três, aí ele vem pra cá. Daí eu vou pegar a segunda tabela, meu cursor vai parar aqui. O contador é diferente de zero, é incremento em três, ele vai pra próxima tabela. E assim sucessivamente, tá? Perfeito. Se o contador for maior ou igual ao tamanho do arquivo, ou seja, o meu cursor tá bem aqui no final, ó, eu saio, né? Terminei. Aí vai retornar pra mim lá uma string list vazia, sem nada, tá? Quando ele me retorna uma string list vazia, sem nada, né? Que vai ser carregado aqui na tabela carregada, eu vou fazer um laço em cima dela, mas como ela vai tá vazia, então ele não vai nem entrar nesse laço aqui. E depois, quando eu for fazer a consulta agora no banco de dados, tabela carregada, não tem nada, ele também não vai entrar aqui, né? E aí ele vai finalizar a execução do método, tá? Então, retornando aqui pro nosso método, né? Se o contador for maior ou igual ao tamanho do arquivo carregado, sai do método. Se não, né, se eu ainda estou trabalhando aqui em cima das minhas tabelas, eu realizo um laço aqui da seguinte maneira, enquanto eu não chegar na linha que tiver um parêntese fechado, que são essas linhas aqui, ó, que tem um parêntese fechado, que é onde termina a minha tabela, né? Enquanto eu não chegar nessa linha, faça. Faça o quê? Eu adiciono na string list que vai ser retornada a linha em questão, tá? Então, a minha string list, ela vai conter essa linha, primeiramente, né? Vamos começar do começo, né? Contador é igual a zero, tá? Eu chamei esse método aqui, o contador é zero. Contador é diferente de zero? Não. Passou. Contador é maior ou igual ao tamanho do arquivo? Não. O tamanho do arquivo é 38. Passou daqui também. Enquanto eu não chegar na linha que tem um parêntese fechado, eu vou fazendo. Adicione nessa string list, arquivo carregado, zero, porque o contador é zero. Então, ele vai adicionar essa linha no string list. Incrementa o contador, contador agora é um. Daí ele verifica. Cheguei na linha que tem um parêntese? Não, eu tô nessa linha aqui ainda. Ah, você tá nessa linha? Então, adicione essa linha na string list. Incrementa o contador. É um parêntese fechado? Não. Então, adicione essa linha no string list. E assim ele vai fazendo. Até chegar aqui. É um parêntese fechado? É. Ah, chegou no parêntese fechado, ele sai do laço. Daí ele sai do método também. Daí ele retorna aqui pra mim. Dentro de tabela carregada, essa tabelinha aqui, ó. Tá? Quando for da próxima vez, né, porque eu tô varrendo todo o arquivo aqui, eu vou retornar. E ele vai chamar novamente o método, né, pra carregar a próxima tabela aqui. Daí o cursor vai tá aqui, ó. Ok? Quando o cursor tiver aí, ele vai perguntar aqui no método. O contador é diferente de zero? É, o contador é diferente de zero. Lembrando que o contador é uma variável global, né, pra aqui pra unit. Gente, ele está sendo alterado aqui, mas ele não tá sendo zerado novamente, né? Ele é zerado antes de entrar nesse laço aqui, ó. No laço do H. Ok? Ele é zerado logo no começo do método. Tá? Então, retornando aqui, o contador é diferente de zero? É. O contador é diferente de zero, então, incremente em três. Ele vai ficar aí o cursor, tá? O contador é maior ou igual ao tamanho do arquivo? Não é. Então, eu vou entrar novamente no laço. Enquanto não chegar no parêntese, vai adicionando as linhas. Então, ele vai adicionar essa, vai adicionar essa, essa, né? Ele vai adicionar essas linhas aqui na minha string list. Daí, quando ele chegar no parêntese, ele sai do laço, sai do método e retorna aqui pra mim a string list preenchida em tabela carregada, tá? Perfeito. Então, em tabela carregada, eu tenho exatamente uma tabelinha dessa daqui, ó. Legal? Agora, eu vou converter essa tabelinha de string list pra registros num cliente dataset. Como é que eu vou fazer isso? Eu limpo o cliente dataset script, daí eu faço um laço aqui, ó. Enquanto não chegar no final da tabela carregada, vá fazendo, tá? Primeira coisa que eu faço, pegar o nome da tabela. Tá? Se na linha que eu estou trabalhando de tabela carregada tiver a expressão create table, ou seja, é a primeira linha aqui, ó, o que é que eu faço? Eu jogo essa linha dentro da variável nome tabela. Depois, eu retiro a expressão create table e retiro o parêntese aberto. Retiro a expressão create table, retiro o parêntese aberto e resta pra mim o nome da tabela. Dá, né, dou um trim pra retirar os espaços em branco que ficou aqui antes do nome e depois do nome, tá? E em nome da tabela eu vou ter o nome da minha tabela, no caso aqui, né, da tabela banco, tá? Esses dados aqui, essas linhas aqui estão no string list, lá. Perfeito. Se não, né, se não houver a expressão create table, então eu já estou aqui nessas outras linhas, o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar as demais informações da tabela, né, então eu adiciono um registro em cds script, tá? Utilizo o split pra quebrar as informações da linha de acordo com o espaço. O que é que vai acontecer nesse momento aqui, ó? Nesse momento aqui, eu vou ter, por exemplo, essa linha aqui. Então ele vai quebrar onde tem espaço, né? Então como é que vai ficar a minha string list linha quebrada? Ela vai ficar assim, ó, código, baixar, 10 nu. Tá? A minha string list linha quebrada vai ficar assim. Daí eu pego o nome do campo na primeira linha. Linha quebrada zero. É o nome do campo. Código. Eu pego o tipo e o tamanho do campo na segunda linha. O tipo e o tamanho do campo estão na segunda linha, né? Então se houver um parêntese na linha, é porque tem o tamanho do campo. O que é que eu faço então? Então, no campo type do CDS script, eu vou colocar o tipo do campo, que é o varchar. Pra isso eu utilizo aí um copy. Utilizo o copy juntamente com a função pos, né? Pra ele saber onde é que tá aí a posição do parêntese, tá? E no campo length, né? No tamanho eu vou colocar o tamanho do campo, que é 10. Ok? E porque aqui eu testo, né, se existe o parêntese. Sempre não vai existir o tamanho do campo? Não. Não é sempre que vai existir o tamanho do campo, né? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com esse campo aqui, ó. Como é que vai ficar a minha string list linha quebrada? Vai ficar assim, ó. Onde tiver espaço, ele vai quebrar. Tá? Daí eu vou pegar o nome do campo aqui no começo. Daí eu verifico. Tem um parêntese aberto na segunda linha? Não tem. Se não tem o parêntese aberto na segunda linha, então eu já pego diretamente o type. Ó, só tem o tipo. Não tem o tamanho. Quando é inteiro, né, só tem o tipo, não tem o tamanho, tá? Daí eu gravo essa informação no banco de dados. Tá legal? E no final das contas eu vou ter aí um, dois, três, quatro, cinco registros, né? Eu gravo essa informação no banco de dados? Cinco, cinco, cinco registros referentes à minha tabela banco. Legal? Então, essa aí é a primeira etapa, né? Peguei os dados da tabela de acordo com o script que foi gerado pelo DB Designer. Então, esse meu cliente dataset aqui já está com os dados preenchidos. Agora, a segunda etapa é nós preenchermos aqui os dados que vêm da tabela real lá no banco de dados, que é o que nós vamos ver na próxima aula.